Tiqui-tiqui-tiqui-tacto do meu coração Graças ao Deus, você não for A Eolanda sobre nós e agora ela se vingou de mim Eu te aceito, não vai, eu te aceito Eu te odeio Noivo dessa sítica No sofá, no烈 Eu vou sair com o meu sonho Estou louca Estou louca? Estou louca? Estou louca? Se prepara, esse tapa é só o primeiro Tiqui-tiqui-tiqui-tacto do meu coração